Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem. E meus amigos, o treinador do Atlético Goianiense soltou o verbo e disse o que pensa sobre o duelo contra Vasco. Fica até o final do vídeo para você entender e te contar tudo e mais. Na última terça-feira, dia 6, o Vasco da Gama garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Atlético Goianiense por 1 a 0, com gol de Lucas Piton. Este resultado tornou o Gigante da Colina o primeiro time a segurar presença entre os oito melhores da competição. O Vasco, sob o comando do técnico Rafael Paiva, enfrentou o Atlético Goianiense em um confronto acirrado. A equipe carioca saiu vitoriosa graças ao gol solitário do lateral esquerdo Lucas Piton, que teve uma atuação destacada. Outro jogador que recebeu muitos elogios dos torcedores foi Esforza, por sua participação crucial na partida. No entanto, o recém-contratado técnico do Atlético Goianiense, Humberto Louzer, que fez sua estreia na partida, contestou o resultado. Louzer afirmou que sua equipe foi superior durante o jogo e merecia um destino diferente. Após o jogo, Louzer expressou seu descontentamento com o placar final. Em entrevista, ele disse, Se analisarmos o jogo inteiro, o Atlético Goianiense teve chances de sair daqui com a classificação. Poderíamos até ter vencido no tempo normal, sem precisar das penalidades. O primeiro tempo foi equilibrado, mas no geral, fomos superiores ao Vasco. Agora é hora de refletir internamente. A postura da equipe foi excelente. Nunca deixamos de buscar o resultado. Isso mostra nosso caráter. Louzer continuou, destacando a atuação de sua equipe contra o Vasco. Encerramos nossa participação na Copa do Brasil de maneira digna, lutando até o fim e tirando o conforto do sistema defensivo do Vasco. Poderíamos ter tido mais sorte, mas vamos aprender com isso para nos fortalecer. Apesar da vitória do Vasco, a partida contra o Atlético Goianiense mostrou que o time ainda enfrenta desafios significativos. A análise de Humberto Louzer traz uma perspectiva importante sobre a necessidade de constante evolução e reflexão após cada jogo. A Copa do Brasil continua a ser uma competição intensa e o Vasco deve usar essa vitória como um impulso para buscar ainda mais sucesso nas próximas fases. E você, torcedor, o que acha disso? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Até mais.